Eu quero apresentar para vocês uma pessoa que apareceu aqui no quintal. Avança! Olha lá! Eu me chamo... Esqueci! Esqueci! Eu me esqueci! Lembra o seu nome? Eu não sei de onde vi! E nem para onde estou indo! A senhora está perdida, hein? Vai, vovó! Ação! Mas se deu é o homem soneca! O doutor Espirro, ele fugiu da prisão! Mas eu preciso achar um jeito de entrar nessa sala blindada! Curte! Está... Moça! É ela! É esta pedida que vai me ajudar a invadir a sala blindada! Aqui dentro, na sala blindada, tem uma arma, uma arma muito poderosa, capaz de espalhar a maldade pelo mundo todo! Está tudo muito esquisito ou demais aqui! Vim procurar as flores do mal! O doutor Espirro! O que é que tem o doutor Espirro? Ele está na cozinha! Então vejo a hora... De começar a espalhar o pau pelo burro! Uhuhhuhhuhhuhhuhuha